O hospital encontra-se sucateado e como se não bastasse, as pessoas não encontram condições de trabalhar tendo em vista as baixas condições a que ficamos submetidos em função dessa crise econômica, que na verdade é uma crise fake, tendo em vista a isenção de impostos que os nossos governantes estão dando às grandes empresas, isso sem falar os incentivos fiscais que estão sendo dados à iniciativa privada, enquanto que a população, enquanto que os servidores públicos que representam 30% do orçamento total do Estado estão sendo tratados como se fosse absolutamente nada. Tem dinheiro para poder pagar a Supervia, tem dinheiro para poder pagar o ICMS das empresas de ônibus, tem dinheiro para poder pagar a Itaipava, mas não tem dinheiro para bancar o servidor público que fica mês após mês naquela apreensão. Poxa, será que a gente vai receber o nosso salário ali no décimo dia útil? Era o segundo dia útil. Será que no décimo dia útil a gente vai ver a cor do dinheiro? Ou será que vai acontecer que nem aconteceu, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, em que o salário foi parcelado em nove vezes? Fiz a graduação, estou afastado e agora estou fazendo o doutorado. Eu acho que ela é uma situação mais delicada, porque ela soma a situação hoje do Estado, do governo, do Estado, a situação na crise, isso acaba, infelizmente, impactando diretamente o ensino, o ensino público, né? Então eu vejo situações até mais delicadas do que as que eu passei no passado. Não posso falar de umas mais recentes porque eu não participei das mais recentes, foi no passado quando eu fiz a graduação aqui. Do pouco tempo que eu estou aqui, a minha percepção é que é uma perda vertiginosa que a gente vê das condições de trabalho aqui para todos, né? Começou pelos terceirizados, eu acho que as pessoas não se incomodaram o que deveriam, achando que é com o outro, não é comigo. Mas a crise se agravou de uma forma impensada e hoje todos estão sendo atingidos diretamente. A gente está, as condições de segurança, por exemplo, de limpeza da universidade, a rigor, já deveriam impedir o próprio funcionamento, né? E a gente está vendo as pessoas se virarem aqui. Por exemplo, eu soube ontem na Assembleia das Duerdes que os terceirizados já estão há cinco meses sem receber. Existe uma proposta deles abrirem mão desses salários atrasados para serem recontratados porque essas firmas fazem um rodízio intensíssimo de falência, abre, falência, abre. Isso significa o trabalho escravo dentro de uma instituição acadêmica. A gente não pode não se posicionar seriamente sobre isso. Isso é a degradação humana, é a degradação de valores, eu acho que é isso que está acontecendo na UERJ, no Estado. O trabalho é atrasado e o terceiro que está atrasado também é que está tudo atrasado. A gente não tem condição de receber nada. Aí está difícil. Estou vindo trabalhar direto. Nem a passagem, nem o tico alimentação botaram. Mas nunca tem uma mudança, nunca, é sempre a mesma coisa, eles não mudam, eles não tomam a iniciativa própria mesmo deles. Não só eu, mas todos, referente à comida. Agora a gente está sem tico, está sem vale de transporte, está sem dinheiro nenhum. A gente, todos eles, estão com muita dificuldade. Eles estão vendo isso e não mudam, estão pensando no lado deles. O servidor está em dia, nós não. Bom, a crise da UERJ reflete a atual situação do país, né? Então, a gente está com sérios problemas de infraestrutura, a falta de verbas tem afetado professores e funcionários, terceirizados ou não. E isso causa um impacto na economia local, né? No Rio de Janeiro, afinal de contas, a gente é uma cidade que é repleta de funcionários e que, para funcionar, precisa dessa parte funcionando bem, né? O fato do Estado do Rio de Janeiro não pagar os salários dos servidores no tempo que deveria, quer dizer, afeta economicamente, afeta psicologicamente, porque nossa relação com família, com amigos, ela muda muito. O Estado, a situação que a gente vive é de insegurança, na verdade, econômica. Para alguns servidores é uma insegurança alimentar seríssima. E o que a gente está assistindo é, literalmente, um empurrar com a barriga de uma situação que envolve o que há de mais grave na subsistência dessas pessoas, a condição delas existirem, né? Então, o que o governo do Estado está fazendo e o que, de alguma forma, nos afeta a todos na universidade, mas não apenas a nós, os pensionistas, os aposentados que estão sendo afetados por essa crise, também estão vivendo, assistindo é uma situação de muita comodidade por parte do poder público, que simplesmente observa isso acontecer, parece que está preocupado, diz que negocia, mas na realidade não está. A gente está percebendo que não tem essa preocupação, sabe? E, enquanto isso, o pensionista fica um mês sem receber. Como é que ele sobrevive? Como é que ele vive a partir dessa situação, sabe? Então, está muito cômodo para o poder público, estão cômodos esses argumentos de que não é possível fazer, de que não tem dinheiro, que revoguem as isenções para as empresas privadas, revoguem as benesses à esfera privada que foram concedidas ao longo desse tempo todo. Sabe? Possível é. O que está faltando é empenho mesmo para cuidar das pessoas. É isso que está faltando. Sou caloura, então eu tive três dias de aula e depois as aulas pararam. Aí o que acontece é que eu fico sem saber se eu tenho que adiar os meus projetos pessoais ou não. Eu não sei se eu posso viajar, eu não sei se eu posso fazer outros cursos no mesmo horário da UERJ. Fica muito complicado. Eu não sei se eu posso trabalhar, arrumar um trabalho que seja no mesmo horário das aulas, porque elas podem voltar a qualquer momento ou vão voltar só depois das Olimpíadas. A gente não tem nenhuma previsão de quando que as aulas vão voltar. Isso é muito complicado. Se as aulas só voltarem em setembro, a gente vai ser... Olha, são muitos danos que os alunos estão tendo, estão sofrendo e é muito complicado. Tem muita gente aqui que está trabalhando de graça, isso é muito complicado porque as famílias, os funcionários estão sendo muito afetados, as contas estão chegando e eles não têm dinheiro para pagar. Os alunos não podem nem vir para a UERJ para protestar contra a greve porque muitos não têm dinheiro para custear as passagens de ônibus. Nós não temos o bandejão também, que é uma coisa muito complicada porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para comer fora de casa. E, enfim, são inúmeras consequências. Eu não posso nem pensar em todas no momento. Então, na verdade, eu sou bolsista da UERJ, né? Eu sou bolsista de estágio interno. Eu, por exemplo, faço parte de um laboratório de pesquisa. As pesquisas não param, elas permanecem. E eu continuo vindo sem receber e também eu preciso me formar para fazer o mestrado e não consigo apresentar minha monografia. Então, toda essa crise tem me afetado dessa forma. A universidade é uma grande geradora de recursos, ela gera diversos empregos, então a galera não está recebendo. Então, existem pessoas que dependem da UERJ, só têm a UERJ como uma fonte única. Então, essa galera não está recebendo. E fora que a UERJ é um tripé, então ela tem que oferecer projetos de extensão, ela tem que fazer pesquisa e ela também tem que oferecer aula. E quase nenhum desses está sendo oferecido, só a pesquisa que não parou. Então, dessa forma, não tem como continuar. Com a crise do... com esse problema dos pagamentos, eu morava aqui, eu tive que voltar para a minha cidade e eu estou esperando isso resolver, porque não tem como me bancar aqui, sendo que não está tendo dinheiro, eles não estão pagando direito, nem os funcionários, né, e nem os cotistas. Está rolando atraso de pagamento de bolsa e eu não estou conseguindo me manter aqui, então eu tive que voltar para a Niterói, que é onde eu moro. No momento, o jeito está sendo esperar, porque a gente não tem perspectiva de... para uma data, para o final da greve. E o jeito está sendo esperar mesmo, porque não tem muito o que fazer no momento. Para mim é um pouco diferente do que acontece dos outros setores da UERJ, né, porque como eu trabalho numa entidade sindical, toda movimentação de greve, eu tenho que estar presente, tenho que estar junto, tenho que estar acompanhando, então eu praticamente tenho o horário de chegar na UERJ, isso dependendo do dia. Tem dia que eu acabo chegando mais cedo do que o horário determinado para estar aqui, eu acabo chegando sete horas da manhã, já teve dia de eu chegar aqui quinze para as seis da manhã, então eu tenho o horário de chegar. Não tenho o horário de sair, toda a movimentação de greve, toda a mobilização que tem, independente de qual categoria da UERJ seja, e eu tenho que estar presente. Então eu acabo trabalhando muito mais do que trabalharia normalmente num período em que as coisas são mais calmas na universidade. O futuro da UERJ nesse momento, o quadro que a gente está vendo, é bastante complicado. Eu fui aluno da UERJ de 2006 a 2013, eu trabalhei já como contratado em alguns setores da UERJ e eu nunca vi uma crise tão grande. Durante a época que eu trabalhei na UERJ, o período que a gente ficava mais tempo sem alguma posição de receber os vencimentos era três, quatro dias, e dependendo do mês, o pagamento até era adiantado, dois dias, um dia. Agora a gente vê as pessoas ficando dois meses, três meses em alguns casos, casos dos terceiros há seis meses sem pagamento, a gente tem um sentimento de frustração e também de incapacidade, porque se está acontecendo isso, é porque a UERJ está sendo esquecida pelo poder público, está sendo esquecida pelo Estado. Olha, está sendo terrível. Eu acho que nem uma greve é boa, porque atrapalha toda a nossa vida, o andamento das aulas. Eu estou muito preocupado porque eu trabalho com idosos e muitas das vezes nós não podemos abandonar o tratamento desses idosos, que isso aí envolve uma série de complicações, já que são pessoas com uma certa vulnerabilidade e isso está me angustiando muito. A UERJ, para mim, isso aqui é o maior patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e ver essa universidade nessa situação, são 40 anos aqui dentro, é muito triste. Desde o final de 2014, a gente tem enfrentado uma série de cortes de verbas, então o salário dos terceirizados e depois as bolsas dos cotistas e bolsistas e também o salário dos professores começaram a atrasar e a gente chegou numa situação onde a gente não tinha mais nem o serviço de limpeza funcionando normalmente, nem o serviço dos elevadores, nem os professores conseguiam dar as aulas com uma série de cortes que está acontecendo. Também as bolsas de pesquisas têm diminuído, a situação dos laboratórios, do hospital está muito ruim, então isso acaba atrasando a nossa formação e precarizando também, já que a gente não consegue estudar em condições normais de estudo. Da forma como o governo está levando as coisas, minha expectativa ainda é muito pessimista, porque o que a gente tem visto é só uma piora, agora com o atraso dos pensionistas e aposentados do Estado e a forma como o governador tem tratado a greve da educação e também as ocupações secundaristas, só nos dá a ideia de que nem tão cedo essa crise vai ser resolvida, ainda mais no ano que a gente está, de Olimpíada, onde ele já demonstrou que o foco vai ser esse, o pagamento dos salários e a melhora da educação, nossa expectativa ainda é a pior possível. A UERJ afeta não só a mim, uma ex-aluna, professora, os nossos alunos, afeta também a população do Estado do Rio. A nossa tocha não pode deixar de brilhar, a nossa luz não pode deixar de ser apagada. A UERJ precisa realmente, ela precisa de uma bancada forte na UERJ, que nos defenda, defenda os 6% realmente aplicados nessa universidade, onde nós temos projetos importantes para a relevância, não só dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, mas também nacional. Acho que a gente tem que estar na luta para que a nossa UERJ se mantenha de pé, não só nesse campo, mas também os outros campos que necessitam de apoio. Eu lido com a área da pessoa com deficiência, a gente tem uma série de enfrentamentos, trabalhar a acessibilidade, maior acessibilidade na UERJ, a inclusão do aluno que vem para a universidade, que tem uma deficiência e que necessita de apoio. E a gente sabe que a gente tem dinheiro no Estado para isso. A gente precisa que esses recursos realmente venham para a nossa universidade, porque a nossa tocha não vai apagar, a nossa chama não vai apagar. Depender da nossa luta, de professores e de alunos, e dos cidadãos do Rio.